A Polly não imaginava que uma história de carnaval pudesse render tanto. As habilidades artísticas desta bailarina e também educadora física começaram na infância. Mas foi no carnaval de 2016 que ela percebeu que devia investir no seu talento. O sonho da minha vida era frequentar os maiores carnavais do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador. Salvador era o maior sonho. Em Salvador, enquanto todo mundo ia para o bloco, de tarde, eu estava de tarde dentro de casa arrumando o meu abadá para a noite. E das outras meninas que estavam na casa também, que eu até conheci lá na hora, em Salvador. E aí na primeira noite, cheguei e todo mundo começou a me parar. Eu não esperava uma coisa dessa. Segunda noite, uma senhora, uma senhora mesmo, me parou no banheiro e queria o meu abadá. E assim, me oferecendo dinheiro, me oferecendo dinheiro. Eu falei, olha, isso aqui é o meu sonho. O meu que está em mim não sai. Mas amanhã, eu estou hospedada aqui muito encostada no camarote. Se você levar lá em casa, eu faço. Tá. Fui embora, acabou o camarote. Eu achei que não ia aparecer. Ela anotou e apareceu. Apareceu com o dela e das amigas dela e eu já estava fazendo os da casa. Eu não pensava antes que eu ia cobrar por isso, mas elas queriam tanto que eu cobrei por isso. Com essa renda aí que eu fiz durante esses cinco dias de carnaval, eu paguei mais cinco dias de férias na Praia do Forte. E aí eu fui e falei, é, tá na hora. Tá na hora de lançar esse ateliê aí. Vamos arranjar um nome e vamos lançar porque vai dar certo. Só acreditei depois dos cinco dias assim na praia. O sucesso é tanto que as peças viajam Brasil afora. Eu recebi encomendas já de Amazonas, foi pra Manaus, Pará, Pernambuco, vai demais. Rio de Janeiro, muito pessoal do Rio de Janeiro, eu sou muito agradecida a eles porque eles investem muito no meu trabalho. São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E aí as pessoas viram que se eu fazia desse jeito pro carnaval, por que não levar pra festa do filho, cabeça de noiva. O dia que eu fiz uma cabeça de noiva, eu falei, meu Deus, onde é que eu tô chegando assim, sabe? Mas muito feliz. Tem outras épocas do ano também que a gente trabalha muito. Halloween, festa junina, que é antes do Halloween. E no final do ano eu trabalho muito com escola de balé, as cabeças dos bailarinos, sabe? Coroa, tiara, depende do tema. A principal renda da Poliana vem das aulas de pilates, mas o trabalho no ateliê já tem um peso grande no orçamento. É o meu segundo trabalho mesmo, assim. Eu tenho horário pra cumprir, pra conseguir dar conta do trabalho, eu ponho meta. Se é o carnaval eu tenho que estabelecer tudo, porque senão eu não dou conta de acudir as encomendas. E eu preciso, né? Eu conto com essa renda. O carnaval já acabou, mas eu não resisti. Peguei emprestado um dos acessórios da Poli e trouxe um desafio pra ela. Poli, eu vou levar pra Pathy, que apresenta o programa. Vou levar aí, viu, Pathy? Você acha que dá pra customizar, dá pra criar alguma coisa com essa dália? Você topa um desafio? Topo desafio. Vamos lá? Vamos ver no que vai dar isso. Bom, já até troquei meu acessório e a Poli vai me entregar agora aqui. Vamos ver o trabalho. Esse foi fácil, né, Poli? Olha, será que a Patrícia vai gostar? Espero que goste, viu, Patrícia? A gente espera que goste, viu? E vamos encerrar, Poli, vamos deixar um recado pra quem tem uma vocação artística ou quer tentar um negócio novo, a partir da sua experiência. Que recado você deixa pro pessoal? Olha, é um recado, eu sei que é a parte mais difícil, mas é acreditar no potencial e no seu sonho. Acreditem. Vale a pena, né? Super. Até mais, gente. Até. Até.